A própria indignação hoje da educação é um avanço para melhoria, a gente vai gastar bastante, você vai ter que tirar dinheiro das outras partes por aqui. Só que a educação demora, isso aqui vai começar a ter um efeito daqui seis, sete anos. O efeito vai olhar e falar, mas você está querendo que eu pegue todos os meus recursos, ponha aqui para dar um efeito que vai dar daqui cinco, seis anos? Agora, se a população falar, mesmo que vai daqui seis anos, eu exijo isso que tem, aí eu posso mudar a minha opinião. Saúde é mais, é mais perceptível para as pessoas. A educação do filho, a qualidade, se tem escola também, ou não tem escola, se tem vaga também é perceptível. Qualidade é um pouco mais abstrato. O Brasil tem, a partir de metade dos anos 90, avançou muito na construção de indicadores educacionais. Qualquer escola é melhor do que nenhuma. E eles não têm comparação com outra escola de outras pessoas da mesma situação, fica muito mais difícil reclamar. Se o aluno aprendeu isso, tá bom, mas olha, do lado aqui, alunos semilares aprendem muito mais, aí você dá poder de cobrança, você dá informação. Tem que estar na sociedade civil, ela tem que demandar, senão vai ser muito difícil de você alterar isso.